Oh, acorda! Ah, que que é isso? Oh babaco, tá esquecendo de nada não? Ah, o que? O que, o que? Ah, é verdade o nosso programa. Oh mãe, cadê a roupa que eu tinha preparado pro programa? O que? A roupa! Valeu mãe! Bom, pelo jeito eu não vou ter roupa, então vai desse jeito mesmo. Esse é o nosso primeiro programa e a gente vai ter convidados muito especiais. Eu convidei os meus ex-professores da faculdade e é um pessoal que manja muito de rádio e TV. Então fica ligado. Meu nome é Ed. Edson Mundo! Oh mãe, você vai ficar atrapalhando a gravação, pelo amor de Deus. E que música é essa? Vocês querem me enxergar, né? Pelo amor de Deus. Como eu disse antes da abertura, hoje a gente vai trazer meus ex-professores da faculdade aqui pro meu quarto. Você já pensou em trazer um professor pra sua casa? Eu acho que já, né, seu safadinho? Então hoje a gente vai realizar esse seu desejo e trazer esses professores que tem muito conteúdo audiovisual pra gente. Então presta atenção que esse vai ser o nosso show no quarto de hoje. Edmundo! Tem visita pra você! Manda subir, mãe! O quê? Manda subir! O quê? Você não grita comigo porque ainda sou sua mãe! Então pode entrar, professor Wellington Dias. Então professor, diga. Você pode falar como que você começou nesse mundo da comunicação? Ah, eu sempre gostei muito de teatro, né? Trabalhei desde 1996 com teatro. Gostava de direção, gostava de produção, gostava de cenografia. E acabei indo pra rádio e TV, ao invés de fazer artes cênicas. Porque como eu já estava dentro do teatro, eu resolvi ir pra uma área que eu pudesse somar com artes cênicas. E rádio e TV tem muito disso. Direção, produção, cenografia. Sim. O senhor já assistiu aquele vídeo da MC Melody na internet? Que ela solta uns falsinhos. Ah, os berros dela. Os berros dela. A roda do peão do baú, né? Isso. Já vi. Então, o senhor acha que isso é muito uma jogada de marketing? Ela está querendo aparecer demais? Ou você acha que ela está cantando direito ali? Infelizmente, ela acha que está cantando direito. Porque eles não têm uma estrutura de marketing. O pai dela, a família dela, eles não trabalham com essa linha. Então, pra eles é subir o palco, fazer o show e ir pra casa. Infelizmente, eles não pensam nessa estratégia de, de repente, lançar um vídeo. Até porque isso ia acabar um pouco arranhando a imagem dela, né? Porque vou pra televisão e vou mostrar que eu não sei fazer nada. E como que você, que é da parte de rádio, entende um pouco da parte da voz? O que você acha que isso pode prejudicar ela futuramente? Olha, a voz dela está em desenvolvimento. Ela vai passar por muitas fases até poder aprender realmente a utilizar a voz, né? Até ela conseguir encontrar a voz dela. E, é claro, se ela não entrar dentro de uma escola, ninguém ensinar ela a cantar, ela vai continuar a berrar ao invés de cantar. E isso vai ser prejudicial. Vai chegar uma hora que o bonitinho vai deixar de ser bonitinho, vai ficar feio. Se bem que o funk não tem esse critério de afinação. Da parte dos pais dela, você acha que eles também estão incentivando ela a cantar ou é jogada de marketing da parte deles? Ah, eu acho que é jogada de marketing deles, porque o pai dela é também da mesma linha, né? E ele quer ganhar um pouco de dinheiro ali em cima. No começo ele pode ter até achado bonito, mas está gerando muita complicação pra ele, é muito de risco isso. Falando em marketing, assim, o que você já fez de maior loucura pra manter a audiência ou pra chamar a audiência pro seu programa de rádio, TV, teatro? Ah, eu acho que o que, não digo maior loucura, né? Mas eu acho que a maior fantasia, porque quando eu faço programa de rádio, geralmente eu crio um ambiente que não existe lá, né? Então, ah, os personagens chegam de helicóptero, chegam de foguete, teletransporte. A gente cria personagens que não existem ali dentro, eu acho que cria um movimento dentro do estúdio que não existe ali no rádio. Então, o senhor não pensa em coisa pra escandalizar, mas mais no conteúdo, sim. Sim, no conteúdo. Chama atenção de outras formas, eu acho que acaba destruindo e você fica sem conteúdo depois. Tá. Você também tem uma página no Facebook, é Comunicólatra. Comunicólatra, né? Você bebe comunicação e tem que ficar embriagado com isso. O senhor também, você abriu um grupo teatral, a Ordem do Caos. Isso, desde... Você que fundou? Foi em 96. De onde que vinha essa ideia? Na escola, eu sempre quis atuar, né? E não tinha um grupo de teatro. O que eu fiz, eu fui lá e montei. Resolvi montar um grupo. Então, o senhor surgiu no colégio? Surgiu no colégio, eu não imaginei que fosse ser tão grande assim. Ele surgiu em 96, é isso? 96. Tem gente que tá desde 96? Tem. Uma pessoa que tá desde 96, mas de lá pra cá, acho que a gente já passou por mais de 300 pessoas dentro do grupo. O senhor, assim, faz bastante tempo que você faz rádio. Você já fez rádio caseira? Já. A primeira rádio que eu desenvolvi foi a rádio web, da própria Ordem do Caos. A gente fez em casa. Em casa? Em casa. E cada locutor fazia da sua casa. Eu criei um sistema onde eu começava o programa na minha casa e depois eu passava o sinal pra outra casa. Então, o senhor já teve uma rádio caseira também? Sim, sim. Produtos mais improvisados? Totalmente improvisados. Agora, pra quem tá começando? Quais as principais dicas que você dá pra quem quer começar com uma rádio na internet, por exemplo? Primeiro, não pense em dinheiro. Se você for atrás do dinheiro, você não vai conseguir montar uma rádio na sua casa. Você tem que fazer por prazer. Segundo, tem uma internet boa. E terceiro, vai conhecer a música. Vai estudar. Se não estudar música... Produção, é isso? Não é uma produção? Peraí, moça, volta aqui. Você tá estudando, hein? Moça, volta aqui. Não, peraí. Um minuto. Produção. Moça, volta aqui. Volta aqui. Produção, vamos bater o branco aqui, pelo amor de Deus. Bate o branco nessa perna. Então, só pra finalizar, professor. Ignora. Em rádio TV a gente bate o branco. A gente bate o branco. Mas não assim. Aqui no nosso programa é tudo diferente, entendeu? Bom, então espero que pelo menos continue estudando, né? Porque como eu falei, preciso de repertório pra tocar os projetos. Então, muito obrigado, professor Marinho, por ter aceitado essa loucura nossa. De nada. Eu saio. Seja bem-vindo. Você pode sair. Eu vou sair porque eu gostei. Tchau. Tchau. Até mais, gente. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.